Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Supermarket Simulator Malta vamos, antes de mais deixa-me ver aqui o preço do atum Parece que o atum que baixou de preço e bastante Quase que não dá para o gasto Malta Bom pessoal e Eu queria ver se conseguia Hoje orientar as cenas Para repor produto, isto vamos fechar aqui o check out para já Aqui vamos Mandar a vir o que? Deixa-me cá ver como é que estamos em termos de queijo Parmesão num A de todo Vamos mandar vir Malta queijo Eu vou mandar sempre vir em mais quantidade Porque está sempre em falta mozarela Também está, não temos em armazém Vamos lá arrumar isto Que é para esta malta começar a trabalhar Se não A coisa não corre bem Ok pessoal, isto com o volume de De clientes que nós temos É quase impossível Conseguir manter isto com os produtos todos em stock Não dá, é muita coisa É muito produto Depois ainda estou a tentar organizar aquilo Aqueles frios Porque ainda não consegui Mas provavelmente vou ter que esperar Que alguns deles acabem Olha isto é mozarela Por aqui Mais Mozarela Para ali E pessoal vamos ter que mandar vir Vamos ter que mandar vir Massa Quatro caixas Vamos mandar vir Quatro caixas disto Vamos mandar vir Quatro caixas de esparguete E Cotovelinhos Que isto já estava tudo em falta Desde o episódio passado Olhem aqui E depois os clientes queixam-se que não há produto E com razão porque não havia produto Pessoal mas Vamos lá Ok isto já está Vamos arrumar o resto aqui Aqui assim Este vai para ali também Ali Esparguete Vamos lá para o esparguete no sítio também Está Esparguete está no sítio Este vai lá para dentro Este vai lá para dentro também Estes são cotovelinhos Vamos levar para aqui Algures Mas Nem sei bem nem o sítio disto Isto é aqui É pode ser Pode ser e o arroz vaso mata e depois fica aqui por cima Vamos ter que mandar vir também Então Isto já está aberto já Já Não estava Porquê aquilo estava fechado Não percebi O que é que era? Ah ok Cotovelinhos Arroz vaso mate Aqui E mais que é? Vamos mandar vir mais óleo Vou arrumar isto Vai ser mais um dia Vamos ter Um lucro fabuloso Já estou a ver Faltam cereais Faltam cereais também Hoje pelo menos está a faltar tudo Alegria Mais óleo Mais óleo Mais óleo Vamos ver aqui Vamos ver aqui acender a luz Entretanto já são seis da tarde Eu achei que tinha a loja aberta mas aparentemente não Vamos arrumar aqui Vamos arrumar aqui 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 O terceiro São mais cotolinhos Também podemos por ali em cima Ficamos com duas caixas de sobra digamos assim Temos que mandar vir cereais Que não há cereais e a malta gosta de ter o cereal para comer E vamos lá ver se a coisa não se complica Isto já pode vir lá para dentro Onde é que isto estava aqui Ok Este vai para o mesmo sítio Isto vai Isto vai Acá para dentro Para onde Onde é que era Aqui Tá Já temos cereais Este vai lá para dentro Está A mais Ali Este vai lá para dentro Agora É malta A ver se consigo gerir isto mais ou menos assim Com estas, com as duas prateleiras de cada Cada produto Se bem que isto não vai ser fácil de qualquer das maneiras É muito, é muita coisa É malta Agora vamos ver se conseguimos abrir aqui isto Para ver se despachamos aqui alguma malta Ok 36,75 Obrigado Já não há leite 6 pack Malta isto não é pode ser Eu vou ter que abastecer o armazém Para ter produto para repor se não Estou tramado Eles podiam era lançar um Update do jogo Que fizesse estes gajos Como é que é de chapa Como é que é de chapa Caraças Não há mesmo Que limpeza É para isto Que limpeza Também já não há batatas fritas Caraças malta Que razia Bom pessoal Vamos terminar o dia 14 clientes satisfeitos 27 produtos encontrados Ok Tivemos lucro mas Olha a vodka subiu de preço Que é sempre bom 12 e 40 12 e 40 O que era mais O que era mais Nem vi Nem vi o que era mais Então não era mais Não era mais nada Não era mais nada Ok A manteiga também não tem Não temos Ok Ok Abrir já o tasco E isto se subiu Temos que mudar o preço disto Obviamente 5,75 Como é que seja Muita diferença mas O que é mais O que é que está a me tocar para ti? O que é que está a me tocar para ti? Se está a me tocar vai comprar outro supermercado Olha que caraças Não está assim Não está muito cara Vou perceber Bom Pessoal Vamos Temos que mandar vir por deslimpeza Ok Vamos mandar vir shampoo Vamos mandar vir destas coisas E vamos mandar vir sabonete também Ok Agora sabonete Já não havia aqui nada O shampoo também já tinha acabado O shampoo também já tinha acabado Mas está bem Não há problema nenhum Isto é uma cena que sai sempre por isso Bom E também temos espaço para isso Portanto Está tudo certo Mais shampoo Este vai lá para dentro Para aqui Que é isto Isto é mais daquelas coisas Que vão cá para dentro também Mas para o almazén Mas para o almazén Shampoo já está cheio na prateleira Vamos por aqui Aqui Temos isto Vamos por ali E aqui Temos mais aqui A sabonete Não há sushi grande Realmente não há sushi grande Mas Pessoal eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar o sushi grande Eu vou comprar o sushi grande Sim Ok Malta E aos poucos Vamos conseguindo alterar isto Ok Ali é sushi pequeno Então Isto vamos por aqui Sushi grande Vamos lá para trás Vamos por aqui Tá Ok Salmão Depois aos poucos Vamos ter que tirá-lo dali Acabo de dar mais sushi Acabo de dar mais sushi Vamos arrumar isto Aqui O que é que falta aqui mais? Isto é para sair daqui Ok Isto daqui Isto não era para vir para ali Ah Sorte Vamos mandar vir a lascivia Vamos acender a luz Isto é grande Portanto Portanto 4 caixas É perfeitamente aceitável Ok Uma Duas Três Esta bolbola para dentro Esta bolbola para dentro Esta bolbola para dentro Ok Tá Vamos abrir aqui o check out E vamos terminar o dia aqui a viar pessoal Já falta um bolo Já falta um bolo Já falta Já faltam doces Malta Isto que agora vai ser o caos Não sei se terá sido boa ideia ter feito a alteração que fiz mas Está tudo certo Hora 10 15 Hora 10 15 Obrigado Então Está certo Hora 52 85 Hora 80 75 Tá 128.7 Obrigado Mas já não há chocolates Olha esta vai fazer festa da vodka lá em casa Ah ganda maluca Essa vodka toda E essa roupinha Está bonito Nem quero saber o que é que vais fazer lá para casa Hora 60 Hora Já não há sumo de laranja Isto também Sempre falta cenas Sempre Ok Hora 4 e 60 Obrigado Mas já não há vodka Olha que caracces Hora 78 80 Hora 50 61 e 50 Obrigado Hora 50 75 85 Tá Obrigado Não cheguei a mandar via batatas fritas Sempre bom Agora também não há água engarrafada Isto É malta isto Não vai haver hipóteses Eu vou ter que Continuar a manter o Armazém Atestado Se não Não tenho hipótese Como é que está isto aqui? A caixa de salmão já foi? Não Está aqui A ver se consigo Continuar a fazer aqui a mudança Isto não vai adentrar porra nenhuma Que o gajo depois vai passar-lo para ali Isto já tem, aquilo vai ser para sair dali Portanto posso pôr isto aqui E retirar dali E agora isto vai para aqui Só que não tenho sushi grande Ou seja É isso volta para trás Ninguém te mandou pôr isto aí Onde é que está o salmão? Ok Bom pessoal Vamos Vamos terminar o dia Vamos terminar o episódio Está o caos instalado Temos 39 mil dólares Nível da loja a 51 Mas Está difícil manter o O nível da coisa Produtos encontrados 54 Bom pessoal É o que é Vou ver se consigo A testar O armazém E Ver se Depois conseguimos Comprar uma nova licença Para Para ver o que é que vai sair daí Deixemos só ver Quanto é que custa a nova licença E que produtos é que aparecem ali Deixa cá ver Ah Ah E pagar despesas E olha para isto Deixa eu pagar isto tudo Licenças Batatas Mais uma farinha Puré de batata Pimenta Mais um arroz Pão de sanduíche E esse Mais um açúcar em pó 3500 Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos novos Bom Bem Nós ainda temos uma prateleira ali vazia Daquele lado Deixa cá ver Temos ali uma prateleira vazia Aqui também ainda temos bastante espaço Não me parece que isto seja de problema Bom Pessoal mas Vamos ficar por aqui Ah No próximo episódio Vamos ver se Se então compramos aquela licença ou não Em off Eu vou a testar o Armazém com Com material Quanto repositores é que eu tenho neste momento Um só Não Dois Se calhar vou poder pôr os três a funcionar Bom Pessoal Vamos deixar este episódio por aqui Obrigado por estarem desse lado Isto está Está difícil de manter a coisa a funcionar Vou ver se consigo a testar o Armazém Para os repositores Terem sempre produto para colocar aqui Mas não está fácil De qualquer das formas Pessoal obrigado por estarem desse lado Deixem o vosso like Deixem algum comentário Alguma sugestão aí em baixo Subscrevam o canal se ainda não o fizeram E Vemo-nos então no próximo episódio